O Fado, num dia só, não conversa sobre ele, não. Porque o Fado, cada dia que a gente canta, a gente aprende uma coisa. O Fado, num dia só, não conversa sobre ele. O Fado, num dia só, não conversa sobre ele. Esse aqui é o olhar do meu pai. Pegava o tamanho que botava nas mãos e pegava. Aí pegava o sapateado. O cavaleiro vai batendo e sapateando, ela vai rodando. Ela vai rodando, ela vai acompanhando ele. Vai acompanhando ele. O Fado é de Deus. Ele é bento, ele é sagrado. Você não entendeu? É uma dança que ele é sagrado. Porque o Fado é muito bom. É bom, é bom demais. É gostoso. Ele é bom. Eu vou me embora, vou me embora, vou me embora, vou me embora, que eu não vou me embora, não. Ai, meu Deus. Eu vou me embora, que eu não vou, não. Eu vou me embora, que eu não vou me embora.